Ao poeta de ações e falas inspiradoras, ao vendedor de sonho, ao homem que é grande por não ter medo de sonhar, em favor dos pequenos, ao oficial do exército que já garantiu a segurança do papa, ao jornalista que já rodou o mundo, ao contador de histórias que insiste em dizer que foi o bom jogador de futebol. Só porque o seu nome está em um livro conhecido e aclamado em nossa cidade. Ao maior incentivador do teatro que Cantanhede já viu. Ao homem dos cafés que passaram no desafio escrevendo e vislumbrindo cada gesto de seus personagens. Ao marqueteiro, cômico e detalhista, mas com enorme adesão popular. Ao amigo, ao irmão, ao filho, ao pai. Parabéns, por mais que o sexo é útil.